E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galera, eu tô trazendo mais uma vez o nosso servidor anárquico galera E bom galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo meio que diferente Vai ser um vídeo, pra alguns vai ser triste, pra outros vai ser bom Mas enfim galera, eu vou falar um assunto que eu tô querendo falar faz um tempinho já Mas recentemente eu saí da minha facção galera Sim, atualmente eu tô jogando sem facção, beleza? Por conta de muitos motivos Aí vão falar, nossa Crazy, mas por que você saiu da facção? Mas nossa Crazy, não era direito dos membros? Sim galera, a minha facção era só de membros, tá ligado? Só que mano, começou a ter muito trabalho e eu tava me sentindo muito sobrecarregado da minha facção Não é de hoje, eu tô sentindo sobrecarregado da minha facção desde o segundo episódio da live que eu fiz Eu fiz uma live de 3 horas, eu vou tá deixando pra vocês aí alguns momentos cara Que fez eu decidir sair da minha facção cara E tipo, mano, pra não ser essa falta de respeito com os membros Beleza, eu tô com outra facção Na real não, eu tô sozinho, eu tô sozinho sem facção Mas eu vou recompensar os membros gravando vídeos Toda semana vai ter vídeo com o membro, tá ligado? Toda semana eu vou tentar fazer vídeo com o membro Pra recompensar essa... Tipo essa saída de factions que eu tô fazendo Por que mano? Assim galera, eu comecei a reparar Que mano, toda facção, tudo que você for jogar tem que ter um líder, tá ligado? Tipo, líder é diferente do que chefe Porque chefe é uma coisa mais chata Chefe é aquele cara que é mandão, que vai mandar Que vai querer ser maior que os outros, isso e aquilo E querendo ou não, tudo tem que ter um líder, galera Então eu falei e todo mundo concordou na hora Que eu ia ser o líder da nossa facção, beleza? Eu tava como líder da nossa facção Só que tinha coisas que tava acabando me sobrecarregando Tipo, eu falava assim, vou dar um exemplo É, cara, é, fulaninho Vai atrás de comida Enquanto o fulanão vai minerar Enquanto fica eu e o pedrinho minerando Não, fica eu e o pedrinho defendendo a base Beleza, eu falava isso A gente ficava duas horas Eu defendendo a base Sofrendo vários e vários ataques Enquanto o fulano não foi pegar a comida E o fulaninho não foi minerar Então tipo, eu ficava tancando os ataques e ataques Enquanto os outros ficavam literalmente parados Sem fazer nada Tipo, eu ficava parado olhando Ou ficava falando coisas aleatórias Na cal E eu sofrendo ataque Acabando comida Acabando itens E eu tancando Tancando, tancando E foi acabando desgastando E eu sempre falava Tipo, quem acompanha as lives de Anárquico Sabe que eu sempre falava Galera, eu tô me sentindo sobrecarregado Eu preciso de ajuda Galera, eu preciso de ajuda Inúmeras pessoas, mano Todos os inscritos Todos os meus amigos Até mesmo os doidos Que é os meus rivais Falou, mano Faz outra facção Chama outras pessoas Não dá, não dá Você tá jogando sozinho E cara, uma coisa que me deixava muito bolado Acho que a coisa que mais me deixava bolado É que Eu falava assim Mano, eu vou em minerar E vocês fazem as coisas básicas Pra gente fortalecer Mano, eu ficava uma hora minerando Ou duas horas minerando Tipo, tudo em live Eu faço live aqui no Discord, beleza? Eu faço live exclusiva no Discord Então se você quer assistir essas lives exclusivas, mano Entra aí no Discord Que tá aí na descrição, cara E eu fazia tudo em live Pra vocês não falar que é aquela mineradinha em off Eu fazia em live E tipo, eu juntava uns 5 Fu Iron Uns 2 Fu Diamante, tá ligado? Tipo, uns 5 Fu Iron não Bem mais de 5 Fu Iron E deixava nos baús E tipo, as pessoas iam lá Da minha facção Pegava os Fu Iron E coisa tipo de 10 minutos Perdi o Fu Iron Ia lá e pegava outro Fu Iron Tá ligado? Tipo, ficava gastando E não ficava repondo Só eu ia lá minerar Só eu ia lá encher os baús Tinha gente da minha própria facção Que tinha baú escondido Escondido da gente Eu também fiz isso Mas eu deixei meus itens de Netherite Porque mano, não dá pra mim no Nether Ficar 3 horas no Nether Pra fazer pelo menos uma calça Um peitoral de Netherite Pra alguém lá que nem minerou E pegar os meus itens de Netherite Tá ligado? Tipo, é um bagulho que não dá É um bagulho que eu não aceitei E por conta de eu ficar sobrecarregado Eu falei Gente, eu vou parar de fazer live de Anárquico Porque toda vez que eu faço live de Anárquico Vai ficar o servidor inteiro vindo focar a gente Vai ficar o servidor inteiro me focando Cara, por quê? Porque cara, além de eu ser o dono do Além de eu ser o dono do servidor Cara, eu sou o youtuber chefe daqui Tipo, o youtuber chefe quando eu falo É que eu sou o maior, tá ligado? Sem ser desumilde nem nada Mas mano, eu sou O maior canal que tava jogando Anárquico Era o meu E o do Freed Então tipo, é natural A galera vir me focar Tá ligado? Tipo, a galera vinha aqui E ficava me focando E ficava tipo, 3 horas só Seguindo minhas coordenadas E tentando me matar E a minha equipe não ajudava Tipo, a minha equipe fazia coisa aleatória Tipo, eu sofrendo ataque Um falava Ah, eu sou criança Eu não entendo o que você fala O outro falava Pô, eu engoli mosquito O outro Pô, tô atrás de cavalo E não dava Tipo, uma coisa que eu percebi Foi que a minha A minha equipe Ela colocava tudo Tudo em primeiro E a facção sempre em segundo Tipo, tudo ficava em primeiro E minha facção sempre em segundo Nossa, eu subi em cima de uma árvore, mano Olha, tudo pra Meu Deus, que ódio Eu vou lá de novo, mano Eu vou lá de novo, mano Eu vou lá de novo Nossa, querido Eu vou fazer uma base Fazer base Ô, Thiaguinha A gente tá sofrendo um ataque Eu tô morrendo toda hora E você tá querendo fazer base Thiaguinha Você tem que vir me ajudar Você tá fora de armadura, cara Vou pelo menos dropar Sua armadura pra mim, mano Você tá fora de armadura Você tá falando de fazer base, mano Aí não rola, né, Thiaguinha Tem que me ajudar, mano Eu sou criança E eu não compreender tudo, né Nossa, o véio tá forte Você é louco Toma, toma no jitter clique Toma no jitter clique É sério, quebrou meu escudo Eu vou precisar muito da sua ajuda Porque, mano Ao invés de a gente se for Algo que eu ficava full bolado Tá ligado Tipo, algo que eu ficava full bolado É que Mano Diversas vezes eu tanquei Ataque sozinho Tá ligado Tipo, tem uma live aí Que se vocês pegarem pra assistir Nessa live eu tanquei 5 ataques Tá ligado Tipo, eu tanquei Eu tanquei o meu ataque Eu tanquei Não, eu tanquei o ataque do tio Pug Tanquei o ataque do tio Pug Sozinho Sozinho Tipo, eu matei a equipe dele sozinha Que era 3 membros Tipo, full iron E eu só com full dima matei os 3 Eu tanquei o ataque dos doidos Que foi o ataque do Murilo Que eu matei o Murilo E logo em seguida Vem o Mateuzinho Tá ligado O Mateuzinho full diamante E o Freed com itens de netherite Tá ligado E eu tanquei os dois, mano Eu tanquei os dois e sobrevivi Matando os dois Depois veio o ataque do Ian Tá ligado Tipo, logo em seguida Vem o Ian Com eu miado Sem comida Tanquei o ataque do Ian E tipo, eu pedindo Implorando Implorando Pedindo ajuda Tá ligado Implorando Pedindo ajuda E tipo, ninguém apareceu E eu tanquei o ataque do Ian Sozinho Aí logo em seguida Vem o Saladinho O Mateuzinho Aí eles conseguiram me matar Eles pegaram full diamante Pegaram Vários itens Tipo, bons mesmo Maçã dourada E etc E eu Tipo, fiquei a live inteira Mano Quem tava nessa live Comenta eu tava, mano E eu fiquei a live inteira Pedindo ajuda pra minha facção Minha facção nenhuma apareceu Ficou fazendo só apenas Coisas aleatórias E uma coisa que me desgastou bastante Também Nessa Nesse anárquico É que a gente tem um grupo Tinha um grupo, né Porque eu apaguei o grupo Eu apaguei o grupo A gente tinha um grupo, tá ligado Que eu sempre falava Galera Vamos gravar domingo Meio dia Até as 4 horas Vamos ficar jogando anárquico Mano Eu falava a semana inteira Eu fiquei duas semanas inteiras Pedindo pra gravar Fiquei duas semanas pedindo pra gravar A galera nem me respondia Tá ligado A galera nem me respondia Mano Ninguém respondia a mensagem Que eu mandava lá no grupo Da nossa facção Tá ligado Ninguém respondia as mensagens Tá ligado Tipo, eu tava sendo mais ignorado Do que propaganda de YouTube Mais ignorado Do que as meninas Fazem comigo no WhatsApp Cara Tipo, eu tava sendo muito ignorado Tá ligado Aí depois os caras viravam pra mim E falavam Nossa Crazy Cadê os benefícios dos membros Tá ligado Tipo, é um bagulho Que me deixava muito bolado É um bagulho que me deixava muito Me deixava full Full pistola Tá ligado E agora eu vou estar deixando as imagens Aí pra você O Mateuzinho tá de prova A gente O Mateuzinho me matou Aí uniu eu e o Murilo Eu tive que tipo Unir com pessoas de outra facção Eu tive que me unir com o Monai E com o Eduardo Han E com o Murilo Que são outra facção Pra poder me ajudar Porque minha facção Que tem 8 membros Não tava conseguindo me ajudar Não tava conseguindo me ajudar Então tipo Eu me uni com outra facção Pra fazer uma parceria E eles me ajudar E me vingar Dos doidos Que me mataram E roubaram meus full diamantes Me mataram duas vezes E roubaram dois full diamantes meus E eu falei Mano, eu quero me vingar E me uni com os caras Beleza Eu matei o Salada Eu matei o Salada Vou tá deixando o vídeo aí De eu matando o Salada E deixei o Mateuzinho minhado Só que o Mateuzinho Ele faz um bagulho Que eu acho muito errado Toda vez que o Mateuzinho Vai morrer Ele quita do servidor Toda vez que o Mateuzinho Vai morrer Ele quita do servidor Ele quitou do servidor Eu marquei a coordenada E fiz uma mega armadilha Que eu fiquei 3 horas Fazendo a armadilha E ele viu Porque eu fiquei fazendo live Do Discord Fazendo a armadilha dele Tipo Eu coloquei duas camadas De obsidian Eu gastei Ou seja Eu gastei Eu acho que foi 74 obsidia Gastei duas picaretas de diamante Pra pegar as obsidias Fiz duas camadas de obsidia Fiz uma camada de pedra Uma camada de Duas camadas de De areia E duas camadas de cascalho Pra ele não sair de jeito nenhum Ah o que que eu fiz Falei assim Gente Eu trapei o Mateuzinho lá Passei a coordenada pra cada um E falei Vamos fazer turnos Cada um Fica 30 minutos ali Porque se ele entrar A gente pega um full netherite Falei isso E passei pra todo mundo As coordenadas Pra todo mundo A gente ficou dias E dias E dias E o Mateuzinho não olhava E quem ficava fora Era eu Falava Gente pode fazer o que vocês quiser Eu vou ficar aqui de guarda No Mateuzinho E fiquei dias ali Fiquei dias ali Eu e o Murilo Eu e o Murilo Aí um dia eu falei Galera vou gravar Anárquico domingo É meio dia Todo mundo aparece Eu avisei todos os dias da semana De segunda a sábado Eu avisei que eu ia gravar o Anárquico Chegou no domingo Apareceu dois membros da minha facção Eu passei as coordenadas pra eles De onde o Mateuzinho tava E beleza Fiquei lá E fiquei fazendo minhas coisas Que eu tava fazendo poção de força O Mateuzinho entrou no servidor Ele conseguiu sair da trap E fugiu com o full netherite Tá ligado Fugiu com o full netherite E não tinha um player Pra matar ele O próprio Mateuzinho falou Que ele ficou com Dois corações de vida Que em um tapa Ele iria morrer Um tapa Ele iria morrer Tá ligado Um tapa Ele iria morrer E tipo Foi a coisa mais absurda Que eu já vi na minha vida Foi a coisa mais absurda Que eu já vi na minha vida Tá ligado E foi daí Que eu fiquei full pistola Porque depois Eu salado E o Mateuzinho Pra me matar Tá ligado Eu pedindo Eu implorando Pra minha facção Vim atrás de mim Me ajudar E tipo Ninguém aparecia Tá ligado Tipo Diversas vezes Um preferia Pescar O outro preferia Sei lá Fazer pão O outro preferia Procurar cavalo Do que me ajudar Enquanto eu ficava Tancando Tancando ataques Então galera Atualmente eu tô sem facção Beleza É mais sobre isso Eu vim falar Que tava desgastando Porque só eu minerava Só eu fazia tudo E foi me desgastando Cada vez mais Então tipo Atualmente eu tô sem facção Porque Pô Eu tava fazendo tudo Como eu falei Eu fazia armaduras Cara Perdi armaduras em segundos E não ia repor É Eu construí a nossa base Junto com o Monai Tá ligado Tipo O Monai nem é da minha base Nem é da minha facção E o Monai construiu a base Junto comigo Tá ligado Tipo O Monai O Monai não tem nada a ver Com a nossa facção Ele nem é membro E ele ajudou a construir a base Tá ligado Ele e o Eduardo Han Duas pessoas que nem da base são Enquanto os caras da base Ficavam tipo Aleatoriamente olhando Tipo Fazendo nada Teve uma live minha Que eu fiquei 3 horas Tá ligado Eu só passei Uma única missão Falei Gente Vão atrás de comida Que eu tô fazendo outras coisas Mano Eu juro pra vocês Se vocês pegarem e assistirem a live A segunda live Teve dois players da minha facção Que ficou 3 horas Parado Olhando pra mim Tipo Nem se mexia Ficaram parado Fazendo isso daqui ó E falando coisas aleatórias na cal Tá ligado Tipo É um bagulho que não dá Tudo bem que é só um jogo galera Mas se for um jogo Tipo Não vamos desgastar Vamos se divertir Mas Se divertir Não se estressar Tá ligado Porque é um bagulho que tava mais me estressando Do que fazendo tudo Que nem esses itens aqui que eu consegui galera Foi tudo matando o player do lobby Cara Foi tudo matando o player Eu fico vagando aí Mato vários players Fazendo várias kills Tá ligado Tipo Outro bagulho que tinha também Que eu ia atrás de comida Porque eu Pô Os caras falam Não consigo pegar comida Cara A coisa mais fácil do mundo É você farmar comida no mine Cara Você faz uma espada de Você morreu Beleza Tá no lobby Os caras tão fazendo spawn kill Corre pra longe Mano Eu morri várias vezes E os caras nunca fez spawn kill em mim Cara Eu morria Corria pra longe Fazia uma espada de De madeira Pegava comida Tipo Matava uns 10 porcos Que já dava tudo isso de carne Matava umas 8 vacas Já dava isso daqui de carne Porque a vaca às vezes dá 2 2 bife E já farmava Já ficava tipo Com 32 carne Tipo Em 10 minutos Tá ligado Em 10 minutos Falei diversas vezes Fiz live diversas vezes No discord Ensinando Meu povo Meu time ia farmar A farmar comida E eles não farmavam Tá ligado Tipo Não fazia nada E foi me sobrecarregando Eles pegavam a minha comida Destruíram a minha plantação E não replantava Minha plantação Minha facção Não replantava as nossas comidas Pegava tudo Então tipo Foi o fim da minha Foi o fim da minha Da minha facção Tá ligado Desculpa ser um vídeo meio chato Mas eu precisava falar isso Pra vocês ficarem sabendo Eu não sei o que eu vou fazer ainda Da nova facção Se vocês tem alguma ideia Se eu faço algum torneio de PVP Ou de base de jogo Tipo Tem que ter Não adianta ser só bom no PVP Galera Você tem que ter noção de guerra Noção de jogo Pra ser daqui da minha facção Da Anárquico Beleza Então tipo Se vocês quiserem Eu faço Sei lá Uma seletiva Pra escolher Os players da minha facção Ou faço um torneio Pra escolher os players da minha facção Mas se vocês optarem Eu continuo com os membros Mas vai ter que mudar Cara Se for pra continuar com os membros Vai ter que mudar Não dá Tá me desgastando muito E eu não tô mais aguentando isso Tá ligado Tipo Pô Cheguei ao meu limite Galera Então mas é isso Só que eu queria falar O vídeo de hoje foi esse Desculpa ser um vídeo meio chato Mas espero que vocês tenham gostado Espero que vocês também me compreendam Tá ligado Espero que vocês me compreendam Eu peço desculpa pela minha facção Que eu dei um rage Tipo Eu dei um rage muito enorme Eu xinguei minha facção Falei que todos eles eram os ovos Porque Ficavam só parado Enquanto a galinha trabalhava Tipo Eu falei isso Que eu era a galinha que trabalhava E os ovos ficavam parados E tipo Peço perdão Porque eu errei Eu errei em ter perdido a linha Eu sei que é só um jogo E eu errei na parte de ter ficado bolado Então Peço desculpa mesmo A todo mundo A todo mundo Mas espero que vocês compreendam O meu lado Que desgastou Tamo no episódio O que? No sétima vez Que eu tô fazendo Gravando Anárquico Porque Tem dois episódios guardados Que eu não postei Porque eu não gostei Então não vou postar vídeo Que eu não gostei Já teve três lives E já teve três episódios Então tipo Já passou muita coisa no Anárquico E desde o segundo episódio Desde a segunda vez Que a gente jogou Na nossa primeira live Tá me sobrecarregando Então tipo Espero que vocês entendam O meu lado E eu entendo o lado de vocês também Galera Então Tô pedindo desculpa aqui Pelo erro que eu cometi E é isso aí galera Tamo junto aí Peço apoio de vocês É nóis mano